A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O DENIT informa a alteração no acesso à Barra do Ribeiro devido à construção de um viaduto previsto nas obras de duplicação da BR-116 no Rio Grande do Sul. A partir da próxima semana, o acesso ao município de Barra do Ribeiro será modificado em razão da duplicação da BR-116. A intervenção no quilômetro 319, no entroncamento com a RS-1109, é necessária para a execução de obras no viaduto que está sendo construído no local. O tráfico na travessia urbana da cidade segue operando por meio de desvios nas ruas laterais em ambos os sentidos. Para acessar a Barra do Ribeiro, no entanto, os veículos que estiverem no sentido Porto Alegre e Pelotas devem realizar uma conversão à esquerda por baixo do viaduto em construção. O mesmo ponto deve ser utilizado para retorno. Os demais movimentos seguem ocorrendo da forma atual. A sinalização e os dispositivos de segurança foram reforçados com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. O DENIT solicita a atenção de motoristas e pedestres durante o período de obras e reforça que o limite de velocidade na travessia é de 40 km por hora.